O auxílio acidente e aposentadoria pelo mesmo motivo não podem ser acumulados. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça e quem tem os detalhes é o repórter Caio Baltazar. Boa tarde, Caio. Oi Carolina, boa tarde para você. Na verdade, esse processo já foi julgado aqui pela sexta turma do STJ, Carolina. O que aconteceu? O segurado do INSS foi afastado do trabalho por causa de uma doença e acabou se aposentando. Só que ele queria acumular os dois benefícios, o auxílio acidente com aposentadoria especial. Mas o pedido foi negado. O autor da ação então solicitou que fosse realizado um novo julgamento aqui no STJ. Ele disse que teve o problema de saúde antes da promulgação da lei que proíbe a acumulação dos dois benefícios. Mas, mais uma vez, não teve sucesso. Os ministros não aceitaram os argumentos apresentados pelo autor da ação. E o motivo foi bem simples. Foi porque o que levou o segurado a se aposentar foi o mesmo que o afastou do mercado de trabalho ou do local de onde ele trabalhava. E que, neste caso, os ministros esclareceram que a jurisprudência do STJ é muito clara. Ela não admite o recebimento de dois benefícios previdenciários de uma mesma natureza. O relator do processo aqui no STJ foi o ministro Jorge Moussi. Com você, Carolina. Obrigada, Caio.